E aí, tão cansado? Não, não. Imagina. Firme e forte. É isso aí. Gosto de animação mesmo. Pessoal animado. Ai, ai. Vai ser arregando, cadê você? É. Isso, acorda. Cinco e meia da manhã. Tá, tudo isso? Chega aí, não consegue pedalar. Os caras, eles te botam na boca de zero novo da fila da puta aí pra subir a madeira. Não? É pertinho. É pertinho, bora lá, Baiano. Toma, Baiano, se lasca aí. Vai lá. Nem no pico mais alto da Bahia, não tem. Tá doido. É. Lá na Bahia, lá na Bahia, ele fala logo assim, isso é coisa de corno. A Bahia, ele fala logo assim, logo. Quem tentou isso aqui é um corno. Não acessa mais dessa pedra, não? Não. Bem mais pobre que é. Ele é muita pedra. É isso aí. Aí, ó. Que beleza. Olha a visão. Pode não encarecer? Não, não. Até no final. Ele chegou? Quase. Pertinho. Olha lá uma galera lá embaixo. Não, isso. Mil metros pra cima. Quase. Bora, bora. Bye. Sim.